Então, como vocês viram aí no último vídeo, a gente abordeu um assunto bem maneiro, um assunto bem polêmico, que eu não vi ninguém ainda, pelo menos da área da musculação, fitness, a falar sobre isso, que é o marombiro, o amante do fisiculturismo ser inserido no mercado de trabalho convencional. Eu trouxe meu amigo o Edson, que eu chamo de Edinho, o Ed Taco, para quem não lembra, o que fez o carsofrão comigo, e ele expôs aí todo esse problema da vida dele, essa fase ruim da vida dele, onde ele não consegue arrumar nenhum emprego, por conta do estereótipo do marombiro, que todas as entrevistas dizem que ele está fora do padrão da empresa por conta de ser muito forte, e ser um cara bem apessoado, um cara com presença. Então, para você ver que o corpo é muito bom, muito legal para a nossa área, quando sai da nossa área, tem alguns preconceitos, tem alguns impasses, alguns obstáculos aí. E conversando com o Blazer, como vocês viram aí no último vídeo, no final do vídeo, quando ele foi embora, eu fiquei pensando com o Blazer em alguma forma de ajudar o cara, tá ligado? Porque ele é um grande amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho, de muitos e muitos anos, então eu queria ajudar ele de alguma forma. E eu já estava com a intenção, né Blazer, do ano que vem, a gente comprar um carro, para ter um carro para a gente mexer, customizar, atunar ele, né? E só que pintou essa oportunidade, o cara precisa de ajuda, e eu já queria o carro, então vou só adiantar esse lance aí, e pensei em comprar o carro dele para ajudar o cara, né? Porque ele está tentando vender o carro para caralho, e não consegue vender, porque não está, o carro está todo quebrado, todo ferrado, ninguém quer, ninguém quer dar o dinheiro que vale, né, por conta disso, e ninguém quer comprar, é um carro que está muito ferrado, mas é um carro muito bom, um carro que eu gosto muito, né? Inclusive, até depois de que eu assisti o anime Inichi Aldi, já viu o Blazer, esse anime? Inichi Aldi, que é sobre carro e tal, e eu vi essa cultura do drift dos carros lá de fora, né, do Japão, muito foda, me apaixonei mais ainda por carro, depois desse seriado, esse anime, né? Esse anime realmente, para quem curte a parada vai entender o que eu estou falando, realmente quem já viu, então, se você não viu, veja Inichi Aldi é um grande anime, e tem o Subaru, né, lá também, eles falam um pouco sobre o Subaru, não é o mesmo modelo do mesmo ano dele, né, que o anime é bem antigo, então eu achei bem interessante, né, a gente poder ajudar um amigo próximo aí, né, acho que o dinheiro desse carro vai ajudar ele a pagar algumas contas que estão atrasadas dele, resolveram uma parte da vida dele, então eu acabei de ligar aqui para ele e falei para ele vir aqui para casa de novo, para eu fazer a proposta de compra do carro dele, eu acho que ele vai ficar feliz. Então, Blazer, é o seguinte, ele está chegando aí já, ele avisou que está chegando, ele não sabe ainda que eu vou ajudar ele comprando o carro dele, tá ligado? O que você acha? Eu falo logo o que eu quero comprar, faço uma surpresa, o que você acha? Sei, cara. Quando ele chegar, vou perguntar sobre o carro, vou perguntar coisa para caralho, ele nem sabe o que a gente vai estar gravando hoje, vou perguntar vários bagulho do carro, será que ele vai desconfiar? Acho que não, porque ele tem esse carro há maior tempão, inclusive ele já, ele tinha dois, né, ele já vendeu um porque ficou sem grana, ele não vendeu esse ainda porque não consegue vender, e eu nunca falei nada, né, acho que ele não vai desconfiar, não. Se fosse um cara que a gente não conhece, né, aí eu comecei a perguntar, mas como é um amigo meu há tempão, ele já está com esse carro há uns dois, três anos, só com ele, né, que ele vendeu o outro, e eu nunca falei nada, acho que ele não vai desconfiar, não. Vou falar, não, vou deixar para falar depois, vou só perguntar do carro para ver como é que está a situação, vamos ver como é que está a situação do carro também, né, Blazer? Vamos ver se a mecânica está boa, até porque quando eu ligar lá para o Dodô do Torque, eu tenho que dar mais ou menos a ponta para ele do que, que o carro está fudido para ele saber se ele banca o projeto, ainda tem isso, eu estou comprando já contando com o menino aceitar o projeto, olha a merda que eu estou fazendo, não, não é merda não, vou ajudar o amigo. O carro dele está no step, mané, step é ficar muito tempo no espécie, ele já está no step assim há uns meses, tá? Já tem uns meses que o carro dele está no step, que ele quebrou a roda e faz uns meses que o carro está no step, step é foda que ele murcha rápido. Ué, o que que houve, Diz? Chegando aqui o pneu esvaziou, ele esvaziou, a roda está com problema, né, e ele arreia muito, aí como ia ter que passar os quebramolas aqui, eu fiquei comendo de repente rasgar o pneu. É uma rio total, zero, dá um pouquinho. Eu acho que ainda dá para eu ir no posto, tenta dar uma calibrada. Vamos lá, então, vamos lá, vamos lá, blizzard, cheguei. Vamos lá não, ele vai sozinho, né, se o pneu já está riado, ainda vai estar mais doida no carro. É, vamos lá ver o que aconteceu. Eu passei o pneu quebramolas, porra, mas quando eu estava vindo para cá, já sentiu que estava esvaziando? Mas assim, quando tu está andando no asfalto liso, sem problema nenhum, beleza, quando eu entrei aqui, eu peguei o pneu quebramolas, eu senti diferença, falei, porra. Aí eu parei ali, saí do carro ali, o pneu arriado. Não estava assim. Quantas vezes que no churro, não é nem o step, né? Se quiser muito frio, comprime. Não é nem o step, não. Não, é outra. É outra roda? A roda também está quebrada? Essa aqui está mais ferrada. Fora a outra que está quebrada, vai lá. Caralho. Será que dá para ir no posto? Na maciota, de repente, dá. Será que não vai se cortar o pneu? O problema é que é o posto mais próximo aqui, é longe, né? Perto a outra. Não, é que eu vou pegar essa parada aqui e vou atravessar lá para o outro lado. Não, o posto mais perto é aqui. Mais fácil tu dá ré e por aí. Mais perto aqui, nesse lado mesmo. Ah, não sei como precisa da volta ao outro lado. Não, vai aqui. Logo depois que passar o Habibs, tem um BR. É, ainda tem um pouquinho de nada de ar. Deve estar umas 12 libras aí. Menos, com certeza. 5, 4. Eu chuto por aí também. 5 ou 4 libras. Cara, o pneu até que não está velho esse pneu. Não, o pneu não. Cara, eu tenho uma solução. Vai dar um trabalho do caralho. O quê? Tirar a roda do teu carro e botar aí. Pegar o estepe do meu, botar aí que é 5 furos também, ele vai com o meu e vai lá encher. Mas vai dar um trabalho do caralho. Tem que levantar uma capa, botar o estepe. Acho que dá para chegar lá. Eu acho que dá também. Tem uma ciota. Vai lá, a gente não vai contigo não, senão vai fazer peso. Quer deixar tirar esses pesos daqui? Não, precisa não. Isso aí não vai fazer a diferença. O carro pegou um armário, filho, olha o barulho. Olha o barulho. Cueca, roupa, blusa, cinto, a porra toda. Parece até que está armado, isso aqui, velho. Parece que o João Kleber. vai ter vários problemas. Vai ter que ver se dá para recuperar essas rodas dele ou comprar um jogo de roda novo. Aí é foda. Essa roda dele é bonita. É bonita a roda. Tem que ver se é original também essa roda. Ele vai se penzendo. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos esperar ele então. A Edinho chegou aqui agora, já até escureceu o fio. O que houve, Edinho? Ah, cara. Varreou o pneu, né? Não sei bem porquê. Acho que é problema na roda, né? Porque como que eu acabei quebrando a roda do lado de lá, a pancada que eu dei pode ter afetado a outra, mas não a ponto de aparecer na hora. Então, de repente, deve estar com alguma fissura ali, que está arriando o pneu. Como naquela velha a gente não conseguiu lá cortar o cabelo, eu ia falar pra gente ir lá cortar agora. Isso aí. Vamos no teu pra ver se vai esvaziar mais. É, vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Bora lá abrir isso. Vamos lá ver. Tá chamando só pra ter mais gente pra empurrar, né? Vamos tirar o armário dele aqui. Olha como é que está o banco de trás, Blaze. Caralho! Tem latinha de anepidético. Tá foda. Tem sunga, tem toalha. Não posso falar nada. Já viu o banco de trás do Palio? Que isso, cara. Olha essa porra. O do Palio tá muito pior. Não, o do Palio não tá pior. Tá claro que tá. O do teu Palio tá sujo, mas olha isso aqui, Blaze. Olha isso aqui, Blaze. Relaxou, hein, Edinho, com o carro, hein? Né? Relaxou, hein? Tá foda, hein? Eu vou tirar essas porra aqui pro Blaze por aí aqui atrás. Já foi, dá pra ir atrás também. Dá pra ir? Não, vamos embora. Não vai tirar nada, não? Vamos embora. Vai encostado na... Vai abraçado no pneu. Vai abraçado no pneu e nas cueca dele ali? Vamos embora. Partiu, vamos embora. Ah, acho que é a primeira vez que eu vou andar de Subaru. Ó, tem até a bengala aqui atrás, ó. Essa aí é de fazer trilha. Tem a bengala aqui atrás. Tem a bengala, tem o taco de baseball, tem a porra toda ali atrás. Essa marchinha aqui é o quê? Essa aí é a reduzida. Pra fazer... Da tração integral, né? Da tração integral. É a reduzida. Não, não. Porque a reduzida, ela consegue jogar um pouco mais de potência pras rodas e faz com que você não atole ou desatole ou se você tiver que rebocar algum veículo. Então ele, como o nome mesmo diz, a reduzida, ela encurta a relação de marchas. E aí distribui a tração pras quatro rodas. É, isso aí é o tempo todo. É por isso que é AWD, all-wheel drive. Ele é o tempo todo tração integral, entendeu? É, mas mesmo com a integral, ele tem uma porcentagem maior atrás. Quando você... Não, a Subaru é 50-50. Aqui é 50-50 sempre inteiro. É, 50-50 sempre inteiro. E esse barulhão todo tá fazendo o quê que tu fez? Ah, então, quando eu peguei o carro, eu já fiz algumas alterações porque o meu propósito era não usar esse carro aqui pro dia a dia. Eu ia depenar o carro todo do interior, tirar banco traseiro, tirar os acabamentos de porta, ou seja, fazer um alívio de peso e deixar o carro só pra fazer track day, hein? Pra ser um carro pra me divertir, entendeu? É, então eu comecei a mexer na motorização. Eu já fiz algumas coisas no motor, troquei os internos de motor, coloquei válvula de aço, é, fiz todo o sistema de escape dele, admissão, coloquei o filtro esportivo, o filtro KN na admissão. Então, a parte de exaustão toda, do escape inteiro, desde o coletor, de coletor até o final, eu fiz o sistema de escape dele todo. Então, ele ficou com esse ronco diferente. Porque ele tá sem restrição nenhuma, só tem um abafador no final. Então, você escuta melhor o ronco, mas isso não é só pra você escutar o ronco. Faz com que o motor tenha um fluxo melhor e isso acaba gerando mais potência. Então, a ideia era essa, transformar o carro num carro pra track day, num carro até pra eu fazer trilha também, né? Porque eu gosto de fazer trilha, essas coisas. Então, é um carro bacana pra você botar na terra. E a ideia era essa, né? Só que as coisas foram acontecendo no meio do caminho e o carro deixou de ser uma prioridade, né? Então, hoje ele tá meio assim, abandonado, né? Jogado às traças. É, porque não é uma prioridade pra mim, infelizmente. Muita coisa aconteceu ao longo desses últimos anos aí que inviabilizaram e que eu pudesse continuar mantendo o carro, né? A gente falou até da questão do tá desempregado e tal, mas muitas outras coisas aconteceram. A minha mãe, em 2018, ela foi diagnosticada com três tumores. E desde então, o foco passou a cuidar da saúde dela. Então, o dinheiro que eu tinha e o que eu não tinha, a gente gastou com isso, cara. Então, assim, infelizmente, eu gosto de mecânica. Então, assim, eu troco o óleo do carro, eu faço tudo. Então, assim, mecanicamente ele tá até redondinho dentro do possível, né? Dentro do que eu posso gastar, mas esteticamente tá muito ferrado. Porque aí já eu não posso fazer, eu não consigo pintar um carro, eu não consigo fazer outras coisas, né? Isso vai desanimando um pouco, né? Tanto que você vê a bagunça que tá o carro. É, tá desgostoso, né? Porque dá um certo desânimo, né? Tipo, ontem a gente treinou, então, tipo, a roupa eu acabei deixando largando a roupa aí mesmo. Nem me importei de chegar em casa e tirar a roupa. Sua mãe teve tumor de quê? Eu mesmo. Ela teve três tumores no aparelho reprodutor dela. Graças a Deus eram três tumores considerados pequenos. Então, ela teve que fazer um tratamento pra reduzir o tamanho dos tumores e operar pra retirar. No caso dela, teve que retirar. E agora são cinco anos acompanhando. Pra ver se vai voltar. Pra ver se vai voltar, né? É uma doença ingrata. Então, pode aparecer em outro lugar, pode aparecer no mesmo lugar. Graças a Deus, ela não teve que tirar nenhum órgão. Foram só os tumores, porque os tumores responderam ao medicamento. Então, eles diminuíram a ponta de serem operáveis. E ficou quanto tempo nessa fase? Ah, cara, dela, da doença dela, ela descobri um pouco antes que eu, só que ela não quis me falar, mas eu descobri em março de 2018, quando ela quis me falar, né? Tanto que eu não contei isso pra ninguém, né? Eu falei muito por alto pra você, mas é assim, é porque eu não gosto de ficar tocando em assuntos, assim, muito pessoais. Mas como a gente acaba que tá falando de uma coisa relacionada à minha vida, acaba sendo um pouco pertinente tocar nesse tipo de assunto, porque interfere em todas as áreas da minha vida, né? Por exemplo, até a questão profissional, eu acabei deixando de lado também por conta disso, porque eu pensava, cara, como é que eu vou começar a trabalhar em outra área? Eu até tinha a possibilidade de sair do Rio de Janeiro pra ir trabalhar em outro lugar, mas como é que eu ia largar minha mãe aqui? Não tinha como, né? Eu ia tá resolvendo uma questão da minha vida e deixando outra... Tu teve uma sequência de onda na cabeça, né, chefe? Não, total, total. De 2018 pra cá, irmão, a coisa foi foda, mas eu não sou de reclamar, tu sabe muito bem, não sou de ficar reclamando, eu seguro a onda e até porque... Ainda terminou com um namoro, né, de anos? É, teve um relacionamento aí de seis anos, né, que terminou. Desde esse meio tempo todo. É, Blit, tu achou que tua vida tava complicada? Tava embaraçada? Foi, mas assim, não é... Eu não lamento essas coisas, sabe? De resto, ninguém sabe não. Eu segurei a onda sozinha aí. Eu tenho problemas financeiros também, nunca vi tu falando pros outros, a não ser pra mim, né? Porque eu acho que quanto mais a gente reclama, pior a situação fica. Reclamar não adianta nada. Reclamar perde tempo, né? A gente tem que correr atrás e fazer o nosso e... Uma hora as coisas começam a acontecer, cara. Se você não semear, como é que você vai colher? É, eu tô entendendo. Então não adianta ficar reclamando. Reclamar não adianta nada. E esse... Voltando ao assunto do carro aí, a luz ali de... O que é o nome daquela luz? A luz de injeção acesa. Injeção, é. Por que que tá acesa? Cara, isso aqui é um mistério ainda. É um mistério... Eu passei no buraco que eu passei, que quebrou a roda, depois que eu passei no buraco, que acendeu essa luz. Eu não sei se de repente pode ser uma coisa muito simples, como a... É, porque esse carro ele não usa cabo de vela, né? Ele usa... É outro sistema. Então pode ter desencaixado ali a parte ali da ignição, algum detalhezinho ali. É, mas essa luzinha não significa só de ignição, não. Não, pode ser vários outros problemas. É só pra acusar que tem algum erro no carro. Que tem um erro, exatamente. Ela acusa que tem algum problema. O que que é? Não, eu não sei. Porque o grande problema, sabe o que que é? Você leva esse carro numa oficina, o cara, ele... Só pra olhar, ele quer te cobrar uma facada. Porque não é um carro muito comum, né? Não é um carro fácil de você ver por aí. Não é um carro fácil de mexer. Tem que ser um cara conhecedor. É, o ideal é isso. Mas não é que o carro é um bicho de sete cabeças. Eu mesmo mexo no carro, sabe? Por exemplo, eu parei pra você trocar um... Pra você trocar óleo do motor, em qualquer lugar que você vai aí, é entre 80 a 100 reais. Eu paro com esse carro aqui no lugar pra trocar óleo, o cara quer me cobrar 200. Porque ele nunca viu o carro e ele acha que eu sou playboy. Acha que eu tenho dinheiro. O que que eu faço? Se eu compro o óleo, o filtro e eu troco em casa. Pronto. E é a mesma coisa. O mesmo trabalho que dá pra trocar o óleo de um pago é isso aqui. Pra descobrir por que que tá com aquele problema ali, o cara tem que entender mais do carro. Não é um simples trocar de óleo, não é um simples disco de freio. Tem que abrir, tem que saber mexer. Ele vai ter que passar aqui um computadorzinho, ver qual é o erro que tá acusando ali. Tu já passou o rastro aqui, o computador desse carro? Antes já, mas hoje em dia, como o carro tá funcionando normal, só acendeu ali... Tu nem quer ver. Eu vou falar, ah, foda-se. Só tem doença quem faz exame, né, Brink? Exatamente. Mas quem vai no médico. Se não for no NET, você não tá doente. Foda-se. Aí melhor deixar rolar, é. O dia que parar e não ligar a má, pega... Aí tu vê o que que eu... É, aí, porra, é tanta coisa. É aquilo, a gente já tomou tanta porrada que aí você pensa assim, caralho, só segue em frente, irmão. Só segue em frente. É isso aí. Com o tempo cicatriza, com o tempo passa. Exatamente, só segue em frente, né. Não dá pra ficar chorando, não. Foda-se. E o ar-condicionado tá quebrado? É, o ar-condicionado deu ruim também. E a direção hidráulica. A direção não tá hidráulica? Não. Tá queixo duro total? Tá queixo duro total. Por isso que eu tô ficando com o ombro legal. Tu falou que meu ombro tá desenhando, melhorou. Por que eu disse, irmão? Porque pra manobrar ele parado... Caralho, porra. Aí, Léo, tu tá ligado que a direção hidráulica, quando ela quebra, ela fica mais dura que a direção... Isso aí. Cara, isso aí. Ela fica mais dura, porque aí você mexe toda a parada dela sem... Ele andando, ele andando tá de boa, porque tá em marcha. Agora ele parado, ou em baixa velocidade, aí é gostar não. Mas é bom que eu tô treinando ombro. É bom. Um pensamento positivo, né. Sempre. Que isso. Onde é que a gente tá, Léo? Pra galera se situar. A gente tá no terreirão, porra. É onde eu corto o cabelo aqui, no tiozão, porra. Sabe o tiozão que eu sempre posto lá, cortando o meu cabelo? Às vezes ele vai lá em casa e às vezes eu venho aqui. Mas aí ele abriu um salão novo dele. Agora é só dele, que ele trabalhava num salão de outra pessoa. Agora ele abriu o próprio. A gente vai vir dar uma visita pra ver como é que ficou, né. Pra exigiar um amigo e aproveitar que cortou o cabelo da rapaziada, mano. Quer cortar o cabelo, Blazer? Não sei, vou pensar. Vai pensar? O cabelo não tá maneiro, mano. Não, não tá maneiro. Eu gosto do cabelo Blazer e do cabelo bom assim, ó. Tá maneiro, pô. De repente, só dá um trato na barba, deixa ela... A barba seria boa. Um formato mais bacana. Deixa ela alinhadinha. É. Pô, dá uma filha mesmo. Uma preguiça a gente faz de lá. Deixa eu dar uma ligada pra ele aqui, que agora eu não sei mais aonde que é que ele fica. E aí, meu cheiro? E qual é, rapaz? Calma aí. Calma aí, não. Aqui não tem essa. Não, meu jeito. Nem tem, né, lá. Beleza, hein. Vamos pelo? Vem, vem aí. O cara botou um privete no amigo, né. Pô, não tem uma não. Pô, que saudade, né, de fazer uma merda dessa no meu cabelo. Cara, vou bravo aí. Vem. Tem quantos na fila aí? Vai gostar? Dois. Dois? Dois é rapidinho, pô. Tá ligado que se demorar mais de 10 minutos pra fazer, não paga. Isso aí. Tem graça pra ver isso aqui? Não vai receber? Não, o cara é bravo. 10 minutos. Aí não, né, o platinado não, né. Queria o platinado em 10 minutos. O que é isso aí, né, homenagem ao... Ó, o seguinte. Homenagem ao quê? Eu ia falar, você ia cantar aquela música da vassura lá do... O que é de quem? Não. Deixa eu ver um pouquinho aqui, né. Do molejo. Bebe aí. Molejo? Pode ir, você vai. Eu vou valendo. Diga, você vai. Sabe o que é isso aqui? Aqui é o salão novo do tiozão do corte, entendeu? E chegou hoje, né, tiozão? Isso aí, hoje. Abriu hoje. Ah, abriu hoje. Enaugurou hoje, ó. Vocês podem ver que, ó, tá tudo fazendo, ó, tá instalando o negócio aqui. Como é que é o nome disso? Lavador? Lavatório. Lavatório. Banheiro tá ficando pronto, ó, os negócios tudo aqui organizando. Então a gente chegou aqui por hoje, vou dar uma moral pro chefe. Vou dar uma moral aqui pra tu, viu? Boa, mas com respeito. Vou dar uma barriga aqui pra tu, pra gente poder começar a gravar aqui. E é o seguinte, mano, eu queria aproveitar o momento. Eu queria aproveitar esse momento, Blazer. Pra falar uma coisa. Posso? Com vontade. Seguinte. Tava conversando com o Blazer ontem, sobre o vídeo que a gente fez com você no outro dia, né? E... Chega, tem macaxe, chega, tem macaxe. Não, pode ficar aí, pode ficar aí, senta. Melhor assentado. Melhor assentado. E é o seguinte... Eu sei que o teu carro é um xodózinho, né? Pra você vender aquele carro é difícil, mas eu queria te ajudar a comprar o teu carro. O que que você me diz? Você venderia o seu carro? É. Subaru. Vou comprar do jeito que tá fudido. Do jeito que tá, né merda? Exatamente, exatamente, que tá precisando de um trato realmente. E eu vou dar um trato nele, porque aí eu uso ele pra correr, pra não ficar mais correndo com a Mercedes. Eu acho que você me ajuda me vendendo, que eu tenho mais conteúdo pra fazer pro canal, né Blazer? E a gente te ajuda com o dinheiro aí do carro. Ah, eu vou ver o carro bem cuidado. Sim. A hora que você quiser dar um boleto, é só pegar. Pode? Fechado, então. Vende pra mim? Fechado. Ih! Valeu, moleque. Tu acha que vai te ajudar esse dinheiro aí? Com certeza. Tá, vai ter um porém, né? Com certeza. Pra resolver? Pra vender o carro, ele vai ter que... É, calma aí, não. Calma aí, velho. Tu acha que vai te ajudar esse dinheiro aí? Vai. Vai fortalecer? Com certeza. Tá com algumas contas aí em débito? Ah, certeza. Tem uns boletos aí atrasados. Com certeza. Tu acha que o valor do carro já sobra um pouquinho? Paga as contas, sobra um pouquinho? Ou vai gastar tudo com boleto? Não, não sei. Tem que fazer as contas, né? Mas... Tem boleto. Tem boleto. Tem boleto, irmão. Aham. Tem boleto. É maneiro. É bom poder te ajudar de alguma forma. Eu acho que isso aí vai ser bom pra tudo. Vai ser bom pra gente. Mas... Eu só vou comprar teu carro. Se tu mandar aqui... Te trouxe no tiozão pra isso. Se você mandar o cabelo... É, se você cortar o cabelo, reguinha francesa. Reguinha francesa. Tiozão. Que isso? Prepara a reguinha francesa. Passar e deixar no óleo, filho. Se tu fizer, tá fechado o negócio. Ei, Blazer. Se ele fizer reguinha francesa, se ele aceitar fazer reguinha francesa aqui com o tiozão, tá fechado o negócio. Deposita na tua conta hoje ainda o dinheiro do carro. Tá maneiro. Foda-se, né? Foda-se. É, cabelo T.S. É que tu cuida tanto desse cabelo que eu achei que tu nem queria. É um cuidado meio foda-se, né? Que eu deixo ele crescer e a natureza decide pra onde vai. Então é isso aí. Comprei o carro do Edson, comprei o Subaru. Blazer, foda-se. Comprei o Subaru. E agora ele vai lançar reguinha francesa. Vai. Tá pronto, tiozão? Mais que pronto, velho. Então vem. Tá, né, Blazer? Que reguinha francesa é eu que lancei no Brasil, né? Ninguém fazia antes de mim, não. Agora tá na moda. Mas, ó. Né não, tiozão? A galera tá achando que reguinha francesa é fácil de fazer. Né não? A galera tá mandando um risco aqui. Aí fica o cabelo reto até lá atrás. Como é que é? Tem que fazer o curvinho. Igual aquele cortinho do Blaine. E atrás disfarça. Disfarça. Aqui na parte da nuca tem que fazer o disfarce. É um penteado diferente, pô. É um corte diferente. Ó. Pra arrancar meu moicano, galera. Cabelo dele, reguinha francesa. Igual o meu. Aqui em cima baixinho. Pum. Pra frente. Vamos mudar o visual. Vida nova. Vida nova. Carro novo, vida nova. Ah não, o carro é meu. Agora. É, carro novo pra mim. Vida nova pra nós. Pronto. Tá certo? E se ela vai baixar também? Sim, igual o meu. Mas pode deixar ele mais estilizadinho, né? Igual o meu, né? Relaxa. É esse o medo dele. Essa é igual o que eu. Ó, vocês que estão vendo o vídeo aí. Se você já fez a régua francesa, comenta aí nos comentários. Léo, já mandei a régua francesa também. Ficou pica. E manda a foto lá no meu Instagram pra eu ver. Quer me mandar foto com a régua francesa, eu vou repostar. Pô, assim já tá maneiro já, ó. Não, não. 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 A régua é emo. Não é o que. Tá doido? A gente vai passar a tesoura aí. Tá com o cara de emo mesmo. Tá com o cara daquele menino do Dragon Ball Z, aquele garotinho, como é que é? O Android pequenininho. O Android não é o Android. Não, o Android não é o Sayajin pequenininho. É o Trunks. Que tu me mandou, não? O que tu parece. Tá, o Ubi. Ubi? O Ubi. Não parece o Ubi do Dragon Ball? Você botar o cabelo pra cima assim. Tá ficando maneiro. Não, tá correto. Que amigo é esse? Compra teu carro e ainda te dá um corte maneiro, grátis. Responde você. Que amigo é esse? Que amigo é esse? Que amigo é esse? Fala aí, fala aí. Fala tu. Fala tu. Você que tá assistindo o vídeo agora. Tiozão. Que amigo é esse? Pô, eu comprou o carro do cara que eu... Já pagou teu corte? Ninguém quer comprar o carro do cara, o cara vai comprar e ainda te dá um corte do tiozão da régua, gente. Não esquece, gente. O mais ablamado do terreirão, chefe. Isso é louco. O vagabundo faz fila aqui, tu viu? Como é que tava aqui? O tempo que a gente tá assistindo pra fazer esse corte. A gente chegou aqui nas seis e meia, sete horas. Já vai dar nove. Pra começar a cortar. E aí? Olha lá. Hum, eu vou dividir aqui já pra tirar, hein? Já faz aquele clareio. Cabeça é muito feia, mano. Não, não é essa, chefe. Não é moral. E vai descer uma voltinha. Eu cresci. Tinha? Você não quer que eu compre teu carro? Eu crescido. Eu crescido. É, mas não me deixa. Não, fica quieto. Cabeça pequena pra o corpo valorizar. Entendeu? Tá com o maior cabeçudo, pô. O maior Playmobil, pô. Cabeça, o caminhão, o teu corpo vai parecer caminhão. Vai na minha. Disparenciado, né? Tá chorando não, né? Tá chorando? Ele já tá pensando na mina da novela, tá ligado? Cortando o cabelo e chorando. Tá chorando ou não, né? Bota essas caroinhas aí. Caroinha Dick, mano. Não, passa a máquina. Passa. Deixa o machinho. Quem é o barbeiro nessa porra aqui? É você, né? Você. Você não é barbeiro, né, Ronald? Tipo, o que que ele tem que fazer? Não, ele vai falar com a tizona, ele é tizona. Mas ele foi o criador do quadro. Eu que criei o quadro. Não, mas tu não é barbeiro, irmão. Eu sou barbeiro sim, que disse que eu não sou barbeiro. Calma, cara. Como é que ele é barbeiro? Ele deu PT em quatro carros. Foram dois. Fica tranquilo aí. Você só um pouquinho, tá? Não, eu quero nem ver no espelho pra terminar. Você não decide nada hoje. Você fica calminho. Eu quero nem ver. Fica calminho. Depois é o braço. Isso. Pode tomar. Chama até onde aqui. Fala pra mim. Você que vai. Quer que eu discuto até onde aqui? Fica a máquina. Isso. Pode mandar. Pode levar o meu. Eita. Ó, coisa ali mesmo. Que isso, garoto. Boa. Ah, e a partir daí era tesoura. Só aí, moleque. Eu quero dar naia aqui na minha sabote. É assim mesmo, pô. A gente vai subir mais um pouquinho ou não? Ah, acho que tá bom então, já que ele não quer. Aí, tu tá seguindo o formato da minha cabeça. Não, não tá. Tu tá seguindo o formato da minha cabeça. Mano, eu vou vir aqui tacar uma bomba na tua barbearia, hein? Tu tá botando pilha errada. Não, não é pilha não, o cara é o que eu faço. Eu vou fazer a juíza régua francesa e vou virar terrorista, hein? Aqui, né, dele é mais em cima, tá vendo? Agora que a gente raspou aí, deu pra ver legal o desenho. É, porque raspou, tinha muito cabelo, não dava pra ver antes. Do outro lado aí, tá? O chuzão não tem medo do perigo, né? A gente não olhou o tamanho do bolo pra sentar nessa cadeira. Não, eu tô vendo a pilha que você tá botando. Tudo tem volta na vida. Medo do perigo zero. Tudo tem volta na vida. Tudo tem volta na vida. Aí, eu não falei nada agora. Não, tu tá botando pilha e eu já... Tá tudo gravado aqui, hein? Tu tá botando pilha, cara. Agora que a gente tá vendo a última. Ninguém tá botando pilha. Não bota o negócio pra cá, não. Bota pra lá pra dentro. É, ó. Ficou pra lá de novo. Pegou isso, Braser? Vem cá. Essa pegada aqui, olha aqui. Tô brincando, tá? É só água, é só água. É só as pontinhas. Não, pontinha não. Pode deixar curtinho. Acabou, vida nova, chefe. Até que... É, pelo menos, com a escovinha aqui, ó. Hoje é bonitinho agora, com a escovinha. A escovinha. Há muitos anos eu não vi o cabelo tão curto. Deve ter o toque final ainda, né? Ah, o personagem. Os personagens de videogame. Tô parecendo o Balrog do Street Fighter. É o Khalifa do... Não, acho que desse tamanho já tá bom. É o Khalifa lá do Skyline. Não tem que tirar mais aqui. Aqui já tá excelente, já. Não tem que mexer mais nada, né? Já tem que mexer alguma coisa aí na frente aí. Porque o cabelo dele... O cabelo dele é espetado pra frente, Liso. O meu não é. O meu, quando secar, ele vai ficar assim, ó. Enrolado. Mas depois tu vai passar o veneno aí. O veneno, vai passar o veneno aqui atrás. Quando tu envenenar ele, tu pode usar ele baixinho. Tu pode até diminuir um pouco essa franja aqui, ó. Ele pega zero e passa longe, né? É, só falta isso. Passa zero logo. Daqui pra zero falta muito, chefe. Que isso. Não. Olha pra cima. Eu tô olhando de longe que eu acho que ele tinha que ficar mais curvado não, né? Oi? Mais curva não, né? Não. Tô olhando aqui de longe aqui, tá bom, né? Eu vou guardar tua pilha. Tu tá fudido. É, não. Ele é curva. Ele tá cortando meu cabelo e tá rindo pra caralho. Ele tá gostando. Eu tô vendo. Ele tá aqui assim, ó. Eu vou... Tudo tem volta, irmão. Tu tá pegando o ar. Calma, cara. Calma. Relaxa. Tá maneiro. Eu gostei. Agora tu põe arrebitado ou põe pra cima. Mas olha o que tu botou aí no costa. Não, mas tu tá gostando. E tu tá pilhando ainda. Tu tá gostando. Aí, ó. Quer pra cima? Quer o bagulho atuar? Pronto. Aí, aí. Aí. A bosta. Mas tá maneiro. Bosta? Tu não gostou? Pô, ficou maneiro. Não gostou não, Blazer. Eu vou te falar, mas... Tu tem que opinar, Blazer? Opina aí que tu é um cara sincero. Tu prefere do jeito que tava aquele mafoar de poodle? Sim. Ou agora? Tu prefere? É, porque olha pra você. Filma você. Filma ele. Olha aqui. Não, peraí. Filma você. Filma você. Vem cá. Me dá aqui. Filma só o cabelo. Não. Filma você. Olha o mafoar que é o cabelo desse menino. Jesus Cristo. Ia ficar maneiro também nele, né? Não, corte. Ele ia ficar, né? Eu gostei. Tem coragem? Duas parcelas, né? Duas parcelas? Eu já falei nem pelo valor do cabelo. Duas parcelas ia ser maneiro, hein? Porra, Blazer. Duas parcelas, Blazer. Porra, só pra cortar o cabelo. O cabelo cresce daqui é... O teu cabelo, então, Edinho, daqui a uma semana já tá normal. Não, daqui a uma semana não. Aí vai demorar um mês. Não, normal que eu digo, Ivi, perder o... Pra tu ver, ó. Pra tu ver. Daqui uma semana vai estar normal. Você quer dizer que o meu cabelo está anormal, entendeu? O ato falho do amigo. Não, normal. Você tá com a régua francesa aqui, não é normal, é o cabelo normal? Não, porque as pessoas fazem isso, que normalmente não é normal, não é o cabelo normal. Como eu disse o pessoal nos comentários na rede social, todos os grupos de pagode, né? Tudo menos o disfarce. O disfarce. Pronto. Faz o pezinho. Tem o pé? Tem o pé, como é que eu vou fazer o pézinho, o acabamentozinho aqui, né? O acabamento dos pés. Faz o pé, tipo o pé, como é que o cabelo começa a viver, não tem perto da nuca, faz pé um, gente. Só assim, foi isso. Eu prefiro assim, a cara de limpo, de artista, tá com cara de artista. Tirou um onda, cara. Eu tô com cara de artista. Vou te dar um autógrafo. E olha como é que o corpo parece que tá melhor. É, eu achei que parece legal, agora. Só ver, só ver aí. Pra tu ver. Olá. Pô, tu não tá se sentindo maior não, chefe? Não. Maior não. Tá sentindo só com menos cabelo, né? Com menos cabelo, a cabeça tá mais leve. Porra, sério mesmo, ficou muito melhor, tá? Cara de limpo, de cara de bem cuidado, de cachorro de canil bom, canil pedigree. Tá, né? Acho que ele tá falando. Então tá, né? Você tá falando. Tá com cara de pedigree agora. É isso aí. É porque tu não passou veneno. Ah, é? É, o esticadrão mesmo. Mas mesmo assim, 20 anos de curso, 20 anos de curso. Quando que eu arreguei pra uma sugestão tua? Então pronto, né? Mas papo reto, sem brincadeira agora, sem demagogia. Gostei pra canil, ficou maneiro. Achei que combinou contigo. Tá com cara de artista. Tô com cara de... Cara de rapper. Rapper francês. Bora lá, bichozão, bora. Agora que tu não arruma mais emprego mesmo. É, sim, é. Já... Tô com aquele mafoar, tava arrumando pra caramba. E agora? Bora com coxilheiro agora, hein? Tava arrumando pra caramba com aquele mafoar. Olha o carquete francês. Carquete indiano. Olha o jeito que ele tá olhando, ele até gostou. Já tá tipo, ah... Ele gostou, ele gostou. Ele tava fazendo a marra, ele tá de marra. Você é marrudo. É, a gente precisa se acostumar, né, caralho? É, pô. Tu tá mó até por aquele mafoar, pô. Agora tá diferentão aí a pista, né? Pô, agora eu tava de uma... Tirando onda. O cabelo tava maneiro, pô. Isso aí é... Não, não, né? Isso aí é uma parada. Não, teu cabelo tava com aspecto de... Que não tá cuidando. Mafuazão, pô. Agora tu tá, pô, bonito. Bonito. Bonito, tá chique. Tá com açude, pô. Não, agora... Impondo respeito, né? Agora tu tá impondo respeito, tá bem, pô. Fique blinders. Cara, eu não vou deixar de mal agora. Não, não tem uma cara de maluco aí, ó. Fique blinders, Fique blinders. Se eu tivesse de barba, ia dar uma composição maneira. Tu só rir, né, Blazer? Filha da puta. Tu tá achando essa chorada? Tu só rir, né? Então é isso, Blazer. Finalizada com sucesso. Régua francesa. Tiozão. Tio Honda. Passou-lhe a régua. Edinho, gostou. É a próxima, gente. A gente vai voltar semana que vem pra manter a régua. Tem que manter a régua. É, a gente vai te apontar mais em cima ainda. Vamos fazer o símbolo da Nike daqui a pouco. E é o seguinte. Dá com a chave do carro aí? É. Blazer. Agora a gente tem um Subaru. Próximo passo, qual que é? Vamos ligar pro menino da Torque, pro Dodô, e marcar um dia de levar lá pra gente começar a mexer no Subaru. Tá, só tem um problema, ó, Léo. Esse carro não vai andando daqui até São Paulo. É, a gente vai ter que ver, né? Se vai dar pra ir andando. Vai, porra, confia. Confia, né? Confia, ó. Fica corajoso, né? É, que a gente vai, vamos tentar ir andando? Eu acho que chega, hein? Vamos dar uma avaliadinha, levar na mão mecânica antes, ver como é que tá o carro. Aí a gente decide se a gente vai andando ou se a gente vai no reboque. Vamos ver. Mas que eu vou levar lá pra agora começar a recalchutar. O que que vocês acham? Vocês vão gostar de ver? A gente pegando um Subaru do Edinho e transformando um bagulho doido. Edinho, faça bom proveito da grana. É, irmão. Espero que você tenha consciência pra usar a grana, consiga resolver um pouquinho os seus problemas. Eu acho que não vai resolver a vida de ninguém. Mas espero que você tenha consciência pra resolver tudo. Não, já ajuda bastante. E tá muito bonito o seu cabelo. Tá bonito, galera. Fala aí. Tá legal, vai. Então é isso. No próximo vídeo, vamos subir com o carro, com o Subaru, pro torque, pra começar a customização.